Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, aqui quem fala o louco E dessa vez nós vamos fazer o treinamento da Luna, é a Luna o nome dela? É, é Luna, aqui na guilda dos espadachinhos Então a gente vai fazer essas quests pra de fato agora a gente começar a fazer as quests do mundo fora, beleza? Então só tá faltando essa pra gente de fato terminar as quests iniciais aqui da cidade de Sludge Mas a quest dela basicamente já vai nos obrigar a explorar um pouco alguns mapas E procurar alguns monstros pra matar também Então eu recomendo fazer só a quest dela, não misturar com outras quests Porque ela vai te pedir pra você ir pra outros lugares Então vai ser uma andança um pouco, beleza? Galera, já deixa aquele likezinho Se você não é inscrito, se inscreve aí Porque isso ajuda bastante o like, ajuda muito o canal Se você não é inscrito, se inscreve pra não perder os próximos vídeos, né? Ativa o sininho aí, você sempre vai ser notificado Show? Eu sempre esqueço de pedir, então dá aquela moralzinha, vai por favor Então, vamos lá começar aqui Vamos aqui começar a falar com a Luna aqui Pra gente começar a nossa quest Você está treinando para mudar de classe? Acho que posso te ajudar Oba, preciso de ajuda Certo, vamos lá Como posso te ajudar? Aí tem algumas opções aqui Preciso de roupas novas Atributos principais de espadachinhos Armas principais de espadachinhos E mais informações Vamos escolher a primeira Preciso de roupas novas Se você voltar a máquina de vendas que você usou Quando ainda era aprendiz Você terá uma recompensa especial Certo? Vamos agora escolher esse aqui Atributos principais de espadachinhos Vite afeta a recuperação de HP Força afeta a força e o poder de ataque Destreza afeta a precisão dos ataques Age afeta a velocidade de ataque e esquiva Sorte afeta a taxa de acerto crítico E é basicamente isso Eu já ia direto aqui na fala Converse com o espadachinho Na sala logo à direita Ele poderá te dar mais informações Certo Agora vamos para o outro aqui Armas principais do espadachinho As armas Ou melhor dizendo A arma principal de um espadachinho É obviamente a espada Ao evoluir para outras classes Você também poderá usar lanças poderosas Certo Ok, já estou até ficando incomodado De ficar falando certo Mas beleza A gente já falou todas as opções Aí tem aqui mais informações Toma aqui alguns itens e experiência E pronto Vamos falar novamente aqui com ela Me diga tudo o que você quer saber E aí tem de novo as outras partes Ou é outras Deixa eu ver A habilidade de espadachinho Restribuir pontos de habilidade Mudança de classe Como ganhar níveis rapidamente Estou pronto Tá Antes de eu falar isso aqui Ela falou algumas coisinhas sobre a máquina Tem uma maquinazinha aqui Vamos falar com ela Uma máquina de vendas para iniciantes Ela tem muitos botões Como usar a máquina Trocar cupons Trocar equipamentos Deixa eu ver aqui Se os equipamentos de iniciantes Serão trocados por Vale Armazém Tem certeza que deseja continuar? Não? Vamos colocar aqui Como usar a máquina Beleza É basicamente aquilo que a gente tinha feito E trocar cupons Transporte Bilhete Tá Eu achei que a gente ia ganhar alguma coisa Como ela falou Fale com a máquina Que você vai ganhar os equipamentos Mas não Não ganhamos nada Mas tá bom Vamos ficar Ela tá na maciota Ela falou que a gente tem que falar com outro boneco É pra cá então Será que é aqui mesmo? Tem um O Auron Tem um cavaleiro aqui Vamos falar com esse cavaleiro aqui Meu nome é de Tomás Eu sou um desintegrante da terceira cavalaria de fronteira Estou aqui em uma missão para o reino Então não me perturbe Que missão? Hum É segredo Hehehe Ok Vamos falar agora com o outro Ele não quis compartilhar nada com a gente Malandrão Mas vamos vir aqui Hum Um espadachim Você não acha que Vite Forte É um método de respiração bem treinado Que permite uma recuperação de HP rápida São as maiores vantagens de um espadachim? Se você treinar suas habilidades bastante Você pode até perceber seu HP se recuperar E a quantidade depende da Vite Então se você investir mais em Vite A quantidade recuperada aumenta de acordo Mas é claro Que seria ótimo ter um ataque forte, não é? Você pode ou comprar uma arma boa Ou aumentar sua força para melhorar seu ataque Você sabe que precisará de forças de qualquer maneira Para poder manejar boas armas facilmente Outra coisa importante É a precisão com que pode acertar seus oponentes Destreza é a chave para isso Se você treinar DEX O intervalo entre dano mínimo e dano máximo diminuirá Hum Você está entendiado? Quer que eu continue? Fim da conversa Essa parte aqui Por quê? Eu basicamente já li muito sobre a questão do Para que serve a vitalidade Para que serve a D13 E entre outras Lá no Instituto do Aprendiz E também eu fiz um vídeo falando sobre as skills De cada... De cada não, né? Eu fiz o skill da classe de espadachim Falando de cada uma delas Então você pode conferir tudo sobre essas informações Influenciar ou não Nesses vídeos, beleza? E se você está acompanhando Então você já nem tem tantas dúvidas Mas só para explicar então por cima para vocês A cada atributo que a gente evolui aqui Ele vai nos dar alguma coisa Opa, deixa eu puxar para cá Então a força no caso vai te dar aquele poder de ataque Então vai influenciar no seu ataque aqui Então quanto mais força você colocar Mais dano você vai dar Agilidade vai aumentar na questão da sua velocidade de ataque E na sua esquiva também Vitalidade vai aumentar no seu HP Na sua defesa em si E também na recuperação de HP Inteligência No caso de um espadachim Basicamente vai ser a sua mana Para você estar matando os monstros E acredito que influencia um pouco na recuperação de mana também Quando você vai aumentando muito E vai upando muito Vai gerando um pouquinho a mais também Destreza vai aumentar a sua precisão Assim você não vai errar tanto no dano E também pode acontecer de diminuir Na conjuração de algumas skills Se eu não me engano E sorte geralmente vai dar um pouquinho de tudo Mas a princípio o crítico Você vai ver muito no crítico Ela te dá um pouquinho de tudo Mas o crítico ela vai influenciar bastante Então se você colocar muitos pontos em sorte Você vai começar a dar muito crítico E o que é um crítico? Um crítico se eu não me engano Se eu não estou falando errado É o dobro do ataque Então você sempre vai dar dono no ataque maior Do que o seu ataque básico Ele dá até uma animaçãozinha diferente Beleza? Então um resumo bem básico Seria isso Mas você não precisa necessariamente Ler tudo que está naquele NPC não E eu não vou ler porque Já são nove minutos de vídeo E eu nem comecei a fazer as quests ainda Então por isso que eu parei ali Vamos fazer as outras partes aqui Vamos falar com essa menininha aqui agora Algum tempo atrás existia uma espada Feita para cortar a cabeça de malfeitores Condenados à morte Ela era chamada de executora E parece que as almas daqueles que ela tirou Entraram nela E a tornaram ainda mais poderosa O homem que é capaz de produzir tal espada Morava em pronteira Mas parece que ele sumiu há algum tempo Bom, contou uma história aí Que meio maligna Que meio macabra Mas ok, né? Não sei se faz parte de alguma quest Se fosse para fazer Iria ser notificada alguma quest que a gente pegou Mas não, bem tranquilo Então esse cara aqui está numa missão aí Que não pode contar para a gente Essa aqui está falando sobre uma espada aí Que pega a uma dos outros E esse cara aqui basicamente é um instrutor Que vai te contar sobre as propriedades Na verdade os atributos E a influência que eles dão Eu acredito que seja isso Mas vamos lá Vamos falar aqui novamente com o aluno então Me diga tudo o que você quer saber Como a gente já falou sobre a habilidade do espadachim No vídeo anterior Eu não vou clicar nessa parte Redistribuir pontos de habilidade Essa aqui eu vou falar porque é importante para a gente Se você for à praça de Sludge E falar com a hipnotizadora Você poderá redistribuir seus pontos de habilidades E de atributos O que mais você deseja saber? Então galera isso aqui é bem importante Se caso vocês quiserem fazer alguns testes Drive Nas Skills Você pode ir lá Mas se eu não me engano tem um certo nível Para você fazer isso Qualquer coisa no final desse vídeo Eu tento dar uma olhada para ver como que é isso Mas você pode ir lá à vontade E mexer nas suas Skills tranquilamente Porque ela vai basicamente resetar para você Para que você possa distribuir novamente Mudança de classe Ao atingir o nível 40 de classe Você pode subir para a segunda classe Se quiser se especializar em ataque Torne-se um Cavaleiro Basta ir à Cavalaria em Prontera Se quiser especializar em defesa Torne-se um Templário Basta ir ao Castelo de Prontera O que mais você deseja saber? Então olha só Essa parte já foi interessante Que ela meio que já fez um resumo para você Se você quer full ataque O Cavaleiro vai te proporcionar Tanto Cavaleiro quanto a evolução Vai te proporcionar muitas Skills para ataque Já se você quiser mais defesa O Templário vai te proporcionar mais Skills de defesa Não quer dizer que o Templário vai bater menos Ele também tem Skill de ataque Só que ele tem muito mais Skill de defesa Do que o próprio Cavaleiro Beleza? Então mudança de classe Já falei E outro detalhe Aqui ela falou 40 A partir do 40 você consegue mudar Mas o necessário é você pegar 50 Porque assim você vai ter pego Todas as Skills que você precisa pegar Beleza? Aí quando você pegar aqueles 50 de classe Aí você vai lá e faz a Quest Porque aí você não vai precisar Fazer uma Sub-Quest Ou fazer algumas coletas Que os NPCs pedem quando você vai no nível 40 Você já vai direto na Quest mesmo Beleza? Como ganhar níveis rapidamente? Vamos dar um clique aqui O que mais você deseja saber? Ué Calma aí Eu não entendi aqui Acho que é porque eu demorei muito pra clicar Como ganhar níveis rapidamente? Registre-se no Grupo Eden Lá eles te dão missões e itens muito bons Dá pra evoluir bem rápido O que mais você deseja saber? E... Tô pronto Isso foi tudo, né? Vamos partir para o treinamento? Hum, ainda quero saber algumas coisas não Bora Meu assistente O Folding Folding? Parece até aquele cara do Manchester City Folding Folding, hã? Vai te ajudar Nunca se esqueça Mantenha a calma sempre Beleza Ela falou que esse cara vai me ajudar Mas vamos pegar aqui a Quest Treinamento de espadachim Pegue nível 18 de base Conteúdo Agora você precisa alcançar o nível de base 18 Para continuar a missão da instrutora Luna Da Guilda do Espadachim Então a gente vai ter que ocupar por conta própria Eu achei que a gente já iria ter que caçar algum monstro específico, né? Bom, aqui no Broink, galera Basicamente eu tô dando uma olhada aqui E é o seguinte Aqui ela vai falar sobre a classe Mais informações A gente vai receber as coisinhas que a gente recebeu Converse mais uma vez com o aluno Selecione Eu tô pronto E a gente vai receber mais uma vez O Vale Armazém e XP Seu objetivo é evoluir até o nível 18 Então de fato era basicamente isso Retorna a Luna quando alcançar Então a gente basicamente vai ter que ocupar até o nível 18 E quando a gente ocupar até o nível 18 Aí a gente vai conseguir participar do treinamento Já são 15 minutos de vídeo E cara, que triste, né? O que eu vou fazer aqui? É porque não teve ação nenhuma Foi só literalmente por diálogo E diálogo que a gente já tinha Que não era tanta novidade, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar chegar em um mapa E mostrar pra vocês em que mapa que eu vou pegar esse nível 18 Pra que vocês também possam utilizar esse mapa, ok? E aí eu vou pegar nível 18 E assim que eu pegar nível 18 Aí a gente começa de fato o treinamento da Luna Mas é... Vamos lá, né? Vamos... O que eu vou fazer aqui? Eu tô com pouco dinheiro Não dá pra me usar o... O armazém O armazém não, né? O teletransporte Eu vou ir andando Então... Cara, ir andando vai ser complicado, viu? A gente vai precisar muito matar esses monstros, cara Eu vou tentar vender algumas coisas Porque a gente precisa de dinheiro A gente precisa pegar os drops Pra conseguir pegar um pouco de dinheiro, mano Não vai compensar muito ficar andando, não A nossa... A minha ideia é ir lá no Empayon Que é o melhor mapa pra gente estar upando aqui perto E tentar upar nos esporos ali Vai ficar muito bom pra gente estar upando Vou colocar aqui pra vender E vou tentar vender algumas coisas aqui Vou vender aqui esse suco de maçã Mas é que nada vai dar dinheiro bom não Vai remazém O pior é que eu não tenho vale de teletransporte, né, mano? Se eu tivesse... Ou eu tenho Deixa eu ver aqui Não, só vale armazém mesmo Muito triste Vou vender essas coisas aqui Moco Maçã O que mais? O que mais está vendendo aqui? Vender essa poçãozinha aqui E conseguimos um K298 Cara, será que a gente consegue o teletransporte? Será? Vamos dar uma olhada ali Eu não lembro quanto que é Vamos falar aqui com o NPC Vamos chamar a Capra Teletransporte Payon 1200 Nossa, vai sobrar 98 cents, mano Vamos lá Vamos escolher isso aqui mesmo E vamos salvar em Payon, ok? Então a nossa missão aqui vai ser pegar nível 18 Vou dar até uma conferida aqui Missões Nível 18, exatamente Então a nossa missão vai ser essa Vou salvar aqui de uma vez Na Capra Está tendo um evento de Halloween Não sei se vai dar para mim fazer essa quest Mas está tendo aqui um eventozinho Então salvamos, Glam E são 17 minutos de vídeo já E eu vou parar por aqui Não, eu vou matar um pouquinho aqui Para você vai acelerar um pouco Mas só mostrar ali o mapa para vocês E a quest da Luna eu vou deixar para o próximo vídeo Porque a minha ideia é tentar deixar os vídeos Mais ou menos entre torno de 20 a 25 minutos, tá? Para não ficar tão longo Se não, porra, 30, 40 minutos Aí é live, né? Não é mais vídeo Mas vamos lá Vamos puxar algumas skills? Vamos puxar algumas skills Eu vou upar aqui um golpe fulminante, beleza? Vou colocar aqui no nível 4 Então o tanto de pontos que eu tenho para colocar Vou colocar aqui no F3 Vamos colocar no F2, né, mano? No F2 é melhor Eita, estou sem arma Estou sem arma, tenho que colocar arma Vou colocar aqui uma armazinha aqui Aí A gente tem os anéis Vou até mostrar aqui como é que está meu alt aqui Cara, eu estou com esse livrozinho até agora do manual aqui Tenho que vender isso aqui, mano Eu posso equipar isso? Não, não dá para equipar Deixa eu mostrar aqui os meus equipamentos para vocês Eita, estou toda hora criando meu lugar Então está aqui os meus equipamentos para vocês verem, tá? Então, cara, esse chifrezinho aqui vai ajudar muito E esses anéis aqui Eles vão aumentar a nossa XP Então a gente pega rapidinho Então, quase Se eu tivesse um pouquinho mais dinheiro E a gente joga no Valhalla A gente conseguiria pegar o Buff Vip Lá no NPC que fica perto da funcionária Kaka A gente pegando A gente basicamente é o H aqui E a gente uparia extremamente rápido Mas conforme a gente for upando o golpe fulminante Vai chegar uma hora que a gente vai conseguir ser o H aqui E a gente vai upar mais rápido Então pegar nível 18 é a coisa mais fácil Então, partiu! Bom, galinha Estamos quase aqui já nível 18 Eu coloquei o nível 10 aqui no nosso golpe fulminante Beleza? E coloquei 24 pontos impostos aqui também Então quando a gente dá um hitzinho aqui no monstro Ele fica quase morto Bem ali na tauba ali da beirada Já a cobra aqui, né? A jibóia Já mata de boa E como é um evento de Halloween Eu acabei dropando aqui um doce misterioso, né? Que transforma no monstruozinho Vamos dar uma olhada aqui no serial killer Então eu transformei aqui no serial killer Eu acho que legal Eu matei um... Deixa eu pegar aqui os itens Lembre de pegar os itens Que dropa no chão Eu opto até um pouquinho mais rápido Eu não sei Mas tá daorinha a animação Essa balinha que ela dropa dos monstruozinhos que estão aqui no campo É tipo um... Tipo um alho, mano É um poringue com formato de alho praticamente Só que essa balinha ela acaba com o evento Quando o evento sai, ela sai também Mas é bem daorinha, mano Pra quem tá jogando nesse exato momento igual a mim, né? No mesmo tempo que eu tô aqui Compensa um pouquinho Dura dez minutos Aí no caso essa balinha lá da... Putz, eu não salvei a descrição aqui Mas acho que é vinte por cento de precisão Agora não, né? Mas enfim, é bom Então aí, é dezessete, quase dezoito Bem rapidinho Mas você coloca aquela musiquinha Assim, opa, tranquilo, cara Bem tranquilo mesmo No vídeo dezoito aqui E ah, sobre as skills Como que eu vou usar elas, né? Eu vou basicamente colocar pontos Não vou colocar ponto em espada aí Ok? Agora eu posso falar de boa Eu não vou colocar pontos em perícia com espada de uma mão E nem com duas mãos Eu vou colocar dez aqui na recuperação de HP Vou colocar dez em golpe fulminante Então vai ser vinte Vou colocar dez em impacto explosivo Vai ser trinta E aí eu vou colocar dez em vigor Então vai ser dez, vinte, trinta, quarenta E nove em provocar Aí vai dar quarenta e nove ali Que é mais ou menos o que fecha ali Quando chega no cinquenta, para Eu acho que é isso mesmo Para no quarenta e nove pontos Por que eu não vou colocar em perícia com espada de uma mão E nem de duas mãos? Porque a minha ideia é virar templário e utilizar lança E a gente viu lá na descrição que a perícia com espada de uma mão não influencia Então não tem por que upar essas skills Agora, se no seu caso é diferente Se você vai utilizar a espada de uma mão Ou você vai utilizar a espada de duas mãos Aí você upa tranquilamente que vai te ajudar ainda mais, beleza? Então galera, é isso Praticamente terminamos por aqui Essa primeira atividade que foi de atingir nível dezoito Agora falta a gente voltar lá na luna Mostrar para ela que a gente conseguiu nível dezoito E fazer as quests dela lá Para a gente de fato completar aquela parte Porque a gente acabou lendo tantos diálogos lá Que ocupou muito tempo Já são basicamente vinte e nove minutos, cara Demorou muito aqui Só que claro, eu vou cortar o vídeo e vai dar uma enxugada aí Mas é isso, velho Até a próxima Ah, não esquece Deixa o likezinho aí Se você não é inscrito, se inscreve Para não perder os próximos vídeos Até a próxima Valeu e falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto